Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas lembra do 3131? Lembra como ele veio? Olha como ele está voltando. É isso aí que eu trouxe para fazer, ó. Vou levar as três caçampas lá, né? Tem duas lá em cima, ó, tá vendo? Ih, está instaladinha, né? O rolom, como eles falam. Este é o Axor 3131, um caminhão forte e robusto para uma operação mais rentável e altamente produtiva, sem esquecer o conforto do motorista. O modelo vem equipado com trem de força Mercedes-Benz e 310 cavalos de potência. Asegura força e robustez para enfrentar os desafios do cenário fora de estrada. A transmissão é semi-automatizada, de 16 marchas, e os eixos traseiros são robustos e com redução nos cubos. O conjunto proporciona perfeita sincronia e rendimento, alinhando robustez e durabilidade para oferecer um caminhão sempre pronto para o trabalho. Além disso, a versão basculante já vem equipada com tomada de força original Mercedes-Benz na transmissão. E para você que é da região de Ponta Grossa, eu deixo aqui, claro, a indicação das minhas duas irmãs, a Carla e a Karine, que você encontra lá na savana Mercedes-Benz de Ponta Grossa. Não esquece de falar que foi pela Vanessa Mariano. Lembrando, pessoal, que esse caminhão aí, esse modelo que vocês estão vendo aqui, ele serve tanto para ser utilizado na plataforma, na betoneira e na caçamba. É isso aí. Conta aí o que vocês acharam do 3131. Ele puxa bem na frente? Ele puxa mais? Ai, eu achei que ele ficava mais para frente. O Mercedes, a cabineira é curta aqui, né? Os outros caminhões, a cabineira está aqui, ó. Ah! Entendeu? Tá aí, moçada. E essa aí? Depois vai ter que vir buscar? Depois vai montar o guijo e depois ele tá. Ele vai montar mais um desse para buscar esse aqui? Tá lá dentro. Ah, já tá lá? Tá lá pintando, ó. Tô esperando o guindácio, ó. Mas vai demorar uns 30 dias aí. Ah, ele vem para trás. Mas vocês são chiques demais, né? Isso é o senhor que fez também, seu amor? De puxar assim para trás? Olha que show! Pensado em tudo, né? Quanto tempo faz o senhor faz isso aí? Aqui? Dê bom dia para o meu poço. Desde 1998. Desde 1998? Eu não, é uma empresa, né? Ah. Eu tô na empresa desde 2010. E qual que foi a ideia da empresa começar a fazer isso? O senhor sabe? O senhor veio da Holanda. Era um holandês que era dona aqui, sócio dele. Ah. Então ele é que tá desde sempre? Tá desde sempre. Como é o seu nome? Ricardo. Ah, ele é gente boa, o nome do meu pai, do meu filho. Padilha. Melhor Padilha. Carlos Padilha. Carlos é muito popular. Senhor Carlos, o senhor tá aqui desde que fundou, desde sempre fazendo isso daí? Sim. Desde quando veio da Europa, do Brasil, eu tô nisso aí. E a ideia veio de lá. A ideia veio. Que legal. Desde quando veio de lá, os filhos de metro importado, eu tô nisso aí de Rolão Roló. Como que fala o nome disso? Rolão Roló. Rolão Roló. Sobe, desce, põe, tira. Na verdade, na verdade, ele quebra um galho gigante. Porque veja bem, ó. É praticamente três serviços em um. Né? É, o caminhão nunca para, né? O homem tá transposando o rol, depois ele tira a prancha, né? Põe em trancha, põe em trancha d'água. O caminhão nunca para. É, isso aí. Show de bola. Olha aí, moçada. E vem gente do Brasil inteiro aqui para o senhor, seu marco. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Lula, São Paulo. Olha, e se você vir aqui trazer para o senhor marco, você fala que veio pela Valência Mariana para ele me dar uma gratificação, né? Porque vai que um dia nós ainda chega no novinho, né? Né? Para que não é vender o peixe não custa, né? É, ué. Vai? Vamos lá ver. Esse aqui é aquele que o senhor falou que eles usam para carregar bag, para levar trator. É uma prancha, pessoal, que vai em cima do caminhão igual isso daqui. Tipo, ele vai e quando ele não tiver com a caçamba, ele tira a caçamba, ele põe a prancha, ele leva o bag, ele carrega o trator, ele é meio que... Ô, esse negócio aqui do senhor é multifunções. Com certeza. Né? O guindasso vai bem aqui no mercado. Ah, e vai o guindasso no meio aqui. Só estamos aguardando o guindasso chegar dentro de 30 dias. Aí faz instalação e adaptação hidráulica no caminhão, tá? Ah. E a outra. E é tudo feito aqui, pessoal, ó. Tudo, tudo... Tudo montado aqui, tudo feito aqui, tudo meio que... Meio que é manual, né? Meio, né? Assim. Tem as máquinas, mas assim é... Toda montagem é manual. É, isso que eu falo, tipo assim ainda. Essa aqui é a... Ah. Essa também vai... Essa aqui é para a cascada. Essa aqui? E qual que é a diferença de cascalho com não cascalho? Ah, essa aqui ela é dobrada. Ela vai... Mas ali tem a tampa que vai encaixada. A chapa depois só que a chapa aqui é mais grossa, tá? Para cascar. Ah. O cascalho vem até essa altura. O trator vem, carrega o cascalho. Aham. Porque ele não pode carregar muito. Porque senão não aguenta o peso. O cascalho é muito pesado. Ah, entendi. O limite dele está aqui. Aí se ele não quiser mais cascalho, ele põe as guardas e põe só. Encarrega o grão. Fih, eu vou atrapalhar o seu serviço só um pouquinho. Olha a porta aqui, ó. Show de bola, hein? Vamos lá, moçada. Agora vamos lá para o lado dos Ponta Grossa. O seu Marcos falou que eu estou sendo... Deixa eu virar aqui. Eu falei para o seu Marcos, vem assim, ó. Vamos começar a sala dos 60 por hora. Ele falou assim para mim. Você está sendo o quê? Otimista. Otimista. Dizendo que agora com o negócio em cima eu não vou andar nem nos 60. Não vai. Nos 60 vai. Nos 60 vai? Não vai. 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 O pessoal que perguntou para mim, por que 60 por hora? Seu caminhão é limitado? Isso e aquilo. Gente, é um caminhão forte, cubo reduzido, pronto para trabalhar em fazenda, em serviço pesado. Então, ele não anda igual ao rodoviário. Mas quanto à parte técnica do caminhão, agora na volta eu vou pôr para filmar ali e nós vamos conversando, vou mostrando para vocês. Esse aqui é o trabalho do seu Marcos, junto com o Carlos ali, né? O pessoal aqui da Fênix Hidráulica. Eu vou deixar o telefone deles aqui. Fica aqui em Holambra. Se você tiver interesse, se você quiser um implemento desse daí para o teu serviço, né? Tanto fazenda quanto mineradora. Estamos em outra posição. Fala aí com o seu Marcos que eles vão estar atendendo vocês. Obrigadão. Um abraço. Obrigada. Até você. Um milhão, meu filho. Um milhão de cargas, meu filho. Um milhão. Um milhão. Um milhão de frete. Uhul. Um milhão de frete, viu? Um milhão. Uhul. Um milhão, galera. E vamos embora, né, moçada? Passando aqui, ó, Sorocaba, né? Daquele jeitinho, 60 por hora. Carguinha nojeita. Vamos lá, se Deus quiser, né? Na madrugada, estamos lá em Ponta Grossa. Esse caminhão, ele não é rodoviário, né? Ele não é pra esse segmento aqui. E aí, por ele ter, né, ser reduzido, a gente não pode forçar, né? Senão, o contagiário dele vai lá no... Se colocar 70, 80 por hora, o contagiário dele já passa do 1.500, a rotação dele passa do 1.500 e aí você já tá forçando o motor do bicho. Mas vamos que vamos aqui, com Deus e os anjos. Agradecendo aí o pessoal lá da... da savana de Ponta Grossa, agradecendo a minha irmã, né, pela indicação pra eu tá vindo fazer esse trabalho. Como diz, é um trabalho extra, e hoje todo extra é bem-vindo, né? E agradecer ao dono, né? Ao dono do caminhão aí, que confia esse trabalho a mim. E vamos lá, que a Terezão tá esperando, né, em Ponta Grossa. É isso aí. Mercedes-Benz, Sorocaba e Alze Brutem. Vamos que vamos. Com Deus e os anjos. E aí Ação E aí Legenda Adriana Zanotto